Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como havia prometido, vou fazer uma blusa top-down para vocês e noquem. Mas, como o vídeo vai ficar muito, muito longo, então, eu resolvi liberar a primeira parte para vocês. Assim, vocês já vão pegando suas lãs, seus fios e vão fazendo comigo essa primeira parte da nossa peça. E depois, eu já venho para a próxima parte com vocês. Aproveite bem, preste bem atenção e tire bom proveito de toda a explicação que eu dou neste vídeo. É muito importante para que você possa confeccionar a sua peça. Então, sem mais blá-blá-blá, vamos à nossa peça? Vamos lá? Para esta peça, eu vou usar o fio Mollet, ele tem 500 tex, 200 metros cada fio. E essa é um fio mesclado. O número dele é o 9294. Compre todos os fios de uma vez só para você, quando for, se tiver que acabar, você ter o fio do mesmo tom. Vamos usar a nossa agulha de noque, que é a agulha que tem esse orifício aqui no fundo. E ela é de gancho, igual de crochê, na outra ponta. Marcadores para a gente separar onde tem os aumentos da nossa peça, certo? Onde nós vamos fazer a divisão. Eu vou ensinar a fazer isso direitinho. Nós vamos fazer de forma circular. Então, como essa agulha aqui, ela substitui a agulha de tricô, eu vou usar o cabo dela, essa fita. Uma fita fininha, tá? Você pode usar um cordão, um fio que você quiser. Então, eu insiro aqui. E como que eu faço? Como ela é bem fininha... Eu vou passar os dois fios por dentro dessa argola. Aqui atrás. E ajusto. Este fio tem que ser maior do que a volta do seu corpo. E por que que eu faço assim? Porque se mais pra frente eu quiser usar mais fios, porque ele não pode escapar, ele substitui a segunda agulha do tricô. Então, você pode ir regulando ele aqui, você pode soltar mais o fio aqui, e puxando uma ponta mais e menos, né? Pra que uma ponta já fique mais comprida que a outra. E assim você não perde o fio. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos fazer essa peça com pontos e sob medida, tá? Porque cada um tem um ponto diferente, cada agulha é uma agulha diferente. Essa agulha aqui é a número 4, que eu estou usando a agulha média. Se você não tem essa agulha, eu tenho aqui no canal um vídeo, onde eu ensino você a adaptar a sua agulha de crochê tradicional, fazendo uma agulha de noque. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos fazer as correntes, iniciando as correntes. Vamos fazer um número de correntes suficientes que dê pra passar na sua cabeça com um pouco de folga, ou na cabeça da pessoa que vai usar. Eu também vou deixar o link aqui das medidas de gorro, né? Aqui pra saber as medidas de cabeça, pra vocês terem uma ideia. Para que o seu fio não torça, eu faço assim. Eu venho aqui, olha. Se você está vendo a parte da corrente aqui, e aqui a parte de trás. Então, eu venho com a agulha de trás pra frente. Dou uma ajustadinha aqui pra não perder esse ponto. Insiro a agulha, olha, nessa posição. E continuo fazendo os meus pontos. Então, eu vou fazer o número de correntes até a largura desejada para executar essa minha peça. Mas, é você quem vai definir quantas correntes você vai usar de acordo com o tamanho da sua peça, tá bom? Vamos lá. Agora, nessa última corrente, a gente vai laçar o fio e vai passar por dentro da primeira corrente, assim. Fechando, assim, o círculo do nosso trabalho. Esse primeiro ponto, você ajusta bem ele pra ele não soltar, tá? Agora, eu faço uma corrente. Então, veja como que o meu trabalho ficou. Ele não fica torcido. Não deixe torcido, senão sua peça vai ficar torcida. Aí, você vai ter que desmanchar tudo. Beleza? Então, vamos lá. Subiu uma corrente, eu venho na próxima corrente, insiro a agulha, bem no meio da corrente, laço o fio e levanto na agulha. Vou para a próxima corrente, insiro a agulha, laço o fio e levanto. E assim, nós vamos preencher toda a nossa agulha. Não pule nenhuma corrente para que todos os seus pontos dêem certo. Ok? Então, vamos lá. Cheguei aqui para mostrar pra vocês. Olha, praticamente mais da metade do nosso trabalho pronto. Como na agulha circular do tricô, você vai jogando os pontos no cabo. Então, aqui você vai perceber que não tá dando mais pra você pegar esses pontos. Porque a agulha, ela não dobra, né? Então, o que que você faz? Você vai jogando os fios em cima do cabo. Dessa forma. E ele é que vai segurando os seus pontos. Então, conforme você for fazendo os pontos, você vai jogando ele no cabo. Veja bem que o cabo, ele é bem maior do que a minha peça, para você não perder pontos, tá? Não economize no cabo. E vamos continuar fazendo até o final. Olha, vai passando o fio e ele vai ficando sempre nessa posição. Chegamos aqui no último ponto. Veja que as correntes estão pra baixo. A agulha está na parte de cima. E a fita, que a gente chama de cabo, né? Também está aqui na parte de cima do trabalho. Ele tem que ficar dessa maneira, sem torcer. Então, como eu já cheguei aqui no último ponto, como que eu vou fazer o primeiro ponto? Eu venho, insiro a agulha nesse primeiro ponto que está aqui. Laço o fio e levanto. Como eu já levantei ele, agora é hora de você usar o marcador. Porque esse marcador vai mostrar pra vocês aonde que começa a sua carreira. E nessa carreira, nós vamos fazer, como nela e outras, o pontinho da gola. O ponto da gola vai ser assim, olha. Eu fiz o meia, certo? Agora, eu insiro a agulha dentro do próximo ponto, laço o fio e levanto. Eu fiz dois meias. Agora, eu quero fazer dois tricô. Você pode fazer um por um, dois em dois, três em três. Ou só ponto meia também, se você quiser. Passo o fio por cima da agulha dessa forma. Venho aqui no próximo ponto. Por que que eu passo o fio? Pra que ele venha aqui na frente do nosso trabalho. Laço o fio e levanto. Veja que ele ficou com um tracinho aqui em cima do ponto. Passo o fio novamente aqui para frente, olha. Pode fazer assim, se você desejar. Venho, pego o ponto. Agora, olha. O fio passando por cima do ponto. Laço o fio e levanto. Eu fiz o outro ponto tricô. Vamos para ponto meia. Ponto meia, você insere a agulha no ponto. Laço o fio e levanta. Insere a agulha no ponto. Laço o fio e levanta. E agora, o fio por cima, pra que ele venha para frente do trabalho. Laço o fio e puxa. Fio para frente do trabalho. Laço o fio e puxa. Dois tricô. Então, nós vamos fazer toda essa carreira. Dois meia e dois tricô intercalados. Até a gente chegar aqui no início, aonde está o nosso marcador. Mais uma dica aqui. Quando você já fez os pontos, veja bem que o fio, ele está aqui embaixo, tá? Esse fio que está aqui embaixo, como o meu fio é longo, o cabo é longo, né? Então, olha, antes de terminar os pontos aqui, eu já venho e já tiro ele de dentro. Por quê? Porque eu não preciso mais segurar os pontos com o fio. Porque eu já estou... Já prendi ele com agulha, né? Então, olha, eu fiz dois tricô, agora dois meias. Dois meias, né? Plural é nada. Dois tricô. E vamos continuar fazendo. E assim, você vai passando o fio, olha, por dentro, para ir segurando os pontos. E já vai tirando, quando tiver muito ponto, já vai tirando o cabo de baixo, para não ficar muitas voltas, né? E daí, fica duro o trabalho, tá? Vamos continuar até chegar aqui. Toda a volta feita. Então, nós terminamos com dois tricô. Agora, nós chegamos aqui na marcação, onde tem dois meias, dois tricô. Então, eu tiro minha marcação daqui. Faço um meia. Levanto o ponto e já coloco minha marcação novamente aqui, para a gente saber aonde que começou. Tá? O primeiro ponto é o que você põe a marcação. Novamente, o meia. E agora, você vai fazer ponto sobre ponto. Ou seja, aonde eu fiz tricô, que tem esse tracinho aqui por cima, você vai fazer tricô. Aonde não tem o tracinho, que você vai ver que tem a corrente aqui, essa dobradinha aqui, você vai fazer o meia. Um, dois. E assim, nós vamos repetindo por toda a volta. Nós vamos ter que fazer mais ou menos de cinco a seis voltas. Aí, você que vê o tamanho da gola, da barra da gola que você deseja. Se você quiser menos, você faz menos, quiser mais, você faz mais carreiras. Também depende muito da grossura do seu fio e da altura do seu ponto, tá? Então, é você, é quem vai decidir o número de carreiras que você vai fazer para a altura da sua gola. Vamos lá? Fiz cinco carreiras em centímetros. Deu três centímetros, tá? Com cinco carreiras. Agora, nós vamos fazer a volta inteirinha, uma carreira só de ponto meia. Tá? Para ficar mais fácil depois a divisão. Então, o primeiro ponto está aqui. Insiro a agulha, levanto. Tiro o marcador. E vou colocar o marcador no primeiro ponto. Que nós subimos. Não se preocupe da agulha sair, é só voltar ela onde ela estava. Tá? Então, agora é só ponto meia. Ponto sobre ponto, só no ponto meia. Tá? Vamos dando toda a volta. Então, já fiz a volta toda em ponto meia. Chegamos aqui no início, primeiro ponto do marcador. Então, como que nós vamos fazer a conta agora para dividir a manga do corpo da peça. Se eu tenho 92 pontos... Se eu tenho 92 pontos, eu vou tirar 4 pontos para a divisória das mangas. Então, menos 4. Ok? Ficaram 88 pontos. Então, como que você vai fazer a conta aqui no caderno? Você vai pegar 92 pontos, ou os pontos que você tem, menos 4, que são aqui, essas divisórias. Manga, manga, costa e frente. Sobraram 88 pontos. 88 pontos agora, você vai ver qual é a porcentagem dele, os 35%, que é a parte das costas e da frente, é 35%. Então, você põe vezes, 88 vezes, o 35% é 0,35, ok? Então, você tem 30 pontos, 30 pontos, 80 pontos para frente, 30 pontos, 80 para frente e para as costas. Você vai agora fazer os 88 pontos vezes 0, opa, 88 vezes 15% é 0,15, para você saber a porcentagem. Então, você vai ter 13,20. Vocês estão vendo que o ponto, ele não está arredondado aqui no nosso trabalho. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, 30 pontos, 80, nós vamos arredondar para 31 pontos. Então, eu vou emprestar esses 20 aqui, daqui dos 13. Então, ficou 31 pontos aqui. Aqui, no 30 ponto 80, novamente, nós vamos emprestar esse ponto 20 aqui, e vai ficar 31 pontos aqui. Então, ficou 31 pontos, 31 pontos, 13 pontos e 13 pontos, ok? Então, vamos agora na divisória do nosso trabalho. Você sempre vai fazer essa porcentagem. O número de centímetros que vocês têm, vai contar quantos pontos vocês fizeram, vai tirar 4 pontos, que é da separação. E depois, dividir 35% para trás, 35% para frente, 15% para um lado e 15% para o outro. Eu acho que deu pra entender, não é? Então, agora, vamos ao nosso trabalho para ver como é que vai ficar isso daí, beleza? O meu marcador inicial sempre vai ser o verde, tá? Então, aqui tá o primeiro ponto daqueles quatro que nós separamos, nós não contamos eles. Agora, nós vamos contar aqui, deixa eu levantar ele, aqui tá o marcador, vamos contar aqui nesse meio, pra um marcador e outro, treze pontos, não foi isso que nós separamos? Então, conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontos. No décimo ponto, no ponto quatorze, o caso, né, décimo quarto ponto, você põe o marcador. Então, entre um marcador e outro, aqui na manga, ficaram treze pontos, certo? Que é o ponto dessa minha peça, você vai calcular a sua. Agora, na parte das costas, nós não marcamos aqui trinta e um pontos, então, vamos lá. O marcador está aqui, você não conta o marcador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um pontos. No ponto número de trinta e dois, você põe outro marcador. Então, ficaram... Na manga, treze pontos, trinta e um pontos para a costa, vão ficar treze pontos aqui para a manga e trinta e um pontos para a frente. Sempre separado do marcador. Agora, com todos os marcadores nos locais certinho, não tem como errar, nós estamos chegando aqui no primeiro, que é o ponto de partida, não é? Então, antes dele, eu vou fazer uma laçada na agulha, insiro a agulha no marcador, onde está o marcador, tiro ele... Laço o fio e levanto, vamos voltar ao marcador nele, porque aqui é o início de todas as carreiras, tá? Laço o fio novamente, vou no próximo ponto e faço um ponto meia. Nós vamos fazer isso em todos os marcadores, tá? Em todas as carreiras. Então, aqui eu fiz um aumento antes dele, um aumento depois. Em cada ponto de base, nós vamos fazer apenas um ponto meia. Pegando todos os pontos assim, desta maneira. Veja bem, chegamos aqui no último ponto antes do marcador. O marcador está aqui, certo? Você faz uma laçada na agulha, insere a agulha na onde está o marcador, laça o fio e levanta. Tira o marcador... E coloca nesse ponto que você levantou, que vai ser sempre o ponto central entre um aumento e outro na carreira, tá? Levantei o ponto onde está o marcador, laço o fio e continuo fazendo agora ponto sobre ponto. Vamos fazer isso por toda a nossa carreira. Até chegarmos no ponto inicial, que é o marcador verde, o marcador de cor diferente. Ou seja, eu coloquei ele como ponto de partida mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Chegamos aqui, então, antes da marcação. Nós fizemos aquela laçada de aumento, certo? Então, quando chegou nessa laçada de aumento, você insere a agulha nela, laça o fio e faz um ponto. E agora, você laça o fio novamente e pega esse ponto do marcador, que é o ponto central. Cada vez que a gente faz essa laçada na agulha, nós estamos fazendo um aumento. Entre as mangas e o corpo da peça. Levantei o fio, que é o central. A laçada está aqui, não está? Mas antes dela, agora, nós fazemos uma laçada, pegamos ela e levantamos. Quando a gente chega, a gente primeiro faz o ponto e depois a laçada pra chegar no ponto central. E quando a gente volta, a gente faz a laçada e depois pega a laçada transformando em ponto. É o contrário, tá? E depois vai pegando novamente todos os pontos em ponto meia. Eu vou chegar novamente até o último ponto e mostrar pra vocês essa repetição, pra vocês memorizarem direitinho, tá? Vamos lá. Chegamos aqui, então, veja bem que o marcador está aqui, que é o ponto central. Aqui tem a laçada, certo? Que foi o aumento. Então, aqui está antes do ponto. Nós vamos vir pegar a laçada, levantar e fazer um ponto nela. Para começar outra sequência de pontos. E agora, nós laçamos o fio e pegamos o ponto central. Vamos marcar o ponto central. Essa é uma das maneiras de fazer aumento nas mangas. Existem outras maneiras, mas como essa é a nossa primeira peça em noque, eu quero ensinar o jeito mais fácil e prático, tá bom? Agora, fizemos o ponto central, não é? O aumento está antes dele. Agora, tem que ter um aumento depois. Então, laço o fio, fiz um aumento. Eu pego a laçada, levanto ela e faço um ponto. Se você for contar nas carreiras, nós temos dois pontos a mais da carreira anterior. Porque nós estamos fazendo um aumento no início e um aumento no final, antes e depois da marcação. Então, você vai fazer isso por toda a sua peça. Ou seja, até chegar na altura da cava ou na altura abaixo das axilas. Para que a gente divida a peça, faça o corpo e as mangas. Mas, eu vou mostrar pra vocês direitinho. Vocês podem ir me acompanhando no vídeo, vocês podem ir parando, tá? Para que nada dê errado. Então, vamos lá. Chegamos aqui na altura desejada. Então, veja aqui na separação da manga e do corpo, como que fica. Se você puxar, você vai ver que ele fica esses buraquinhos assim. Mas, como eu faço uma blusa mais larga, não faço uma blusa muito justa, essas correntinhas, elas vão ficar aqui em cima da divisória do corpo e da manga. Então, vamos lá. Eu cheguei na manga. A minha manga, pra baixo da gola, que é uma cava bem larga, ela ficou com 26 centímetros. Se eu for pegar da gola junto, ela ficou com 31 centímetros aqui de comprimento de cava, tá? Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar esse vídeo com separação. Tipo, gola, cava, separação, montagem de corpo. Pra facilitar vocês, onde vocês param o vídeo, onde vocês continuam. Então, agora, eu vou ter que separar a manga do corpo, porque eu vou fazer o corpo em circular. A minha agulha está aqui na nossa marcação, certo? E veja que tem esse fio que ele corre aqui embaixo. Então, nós não podemos soltar ele, porque senão nós vamos soltar o ponto. Você puxa o fio, olha a pontinha dele tá aqui. A marcação está bem aqui. Você vem com ele até a marcação, só pra você segurar aqui, aonde vai ser a sua manga, deixar ela separada. Então, veja bem que o fio está aqui a ponta, a outra ponta do fio está aqui. Então, você vai puxar o fio, essa é a vantagem, não é? E você vai dar um nozinho nele aqui. Você pode cortar o fio. Pra que ele não solte esses pontos. Corta o fio certo, tá? Esse daqui, ó, de baixo, ó, de baixo. Não vai cortar o fio de cima. Corta o fio. E eu costumo dar um nozinho. Pra que não se solte. Muitas pessoas têm aquele alfinete, sabe? Mas, aquele alfinete, o que costumou acontecer? Às vezes, ele abre, ele solta, ele fica puxando o fio, cutucando. Eu prefiro uma fita assim. Então, veja que a minha manga já está separada. Olha onde que está o marcador aqui. Vou pegar o meu fio de continuação. Então, se a minha manga, ela está aqui... Ela vai ficar dessa maneira, certo? Eu venho com a minha agulha. Eu pulo essa parte que está amarrada com o fio. Olha a outra ponta do fio onde está. Eu venho com a minha agulha até a próxima marcação. Certo? Ó, ela está numa marcação. Eu venho até a próxima marcação. Pulando essa parte que nós vamos deixar aguardando pra fazer a nossa manga. Venho na marcação. Laço o meu fio e levanto. Ajusto bem assim. Pra ficar da mesma quantidade dos pontos. Só que agora, nós não vamos fazer mais aumento. A não ser que você tenha um busto muito grande e você queira fazer aumento na parte da frente. Você vai ter que saber qual a parte da frente e qual a de costa. Se você tiver um busto muito grande e quiser fazer aumento, você sempre vai fazendo a laçada. Assim, pra continuar a parte da frente. E terminando com laçada. Até ficar uma largura desejada aqui na frente. Vamos fazer na forma tradicional. Ó, marcador feito. Eu posso colocar um marcador só aqui agora. Porque se eu já lacei esse fio, nós temos aqui aonde está a união. Olha, da nossa cava, tá? Deixa o marcador aqui. Esse daqui eu já posso tirar. Só vamos marcando se você quiser marcar as carreiras de ir e volta na cava, tá? Então, vamos lá. O fio está aqui. Você ajusta bem, porque você pode puxar ele e tentar engolir, não é? Então, eu venho no próximo ponto, insiro a agulha e faço meio ponto. Vou no próximo ponto que está em cima, que olha, do fio. Faço um ponto. Vou no próximo. E nós vamos continuar fazendo agora assim, nessa repetição em ponto meia, por toda a volta da nossa peça. Certo? Eu vou fazer aqui até chegar a outra manga pra mostrar pra vocês. Porque agora vai ser só circular, tá? Olha, vamos passando o fio aqui já. Olha o fio passando por baixo da manga. A manguinha está aqui. Outra coisa. Pra fazer essa parte aqui... Com o meu ponto, eu fiz... Foram aqui, abaixo da gola, 28 carreiras. Você pode contar pelas correntes que você vai ter o mesmo número, tá? E foi apenas um novelo nessa parte. Ainda tenho um pouquinho de fio aqui. Mostrar pra vocês. Ó, tá acabando. Tá? Então, nessa parte de cima, um novelo gasto. Deste fio que eu estou usando, tá bom? Lembrando que este fio aqui, da amolete 100 grama, ele tem 200 metros. Então, foram 200 metros pra essa parte aqui de cima. Com esse ponto e com essa agulha. Tá bom? Então, vamos fazendo até chegar a outra cava. Bom, o fio acabou, né? Então, como que a gente faz? Você pega o fio em duas pontas, assim, tá? Então, você vem com o fio e cruza ele aqui. Eu já tenho aqui no meu canal um vídeo ensinando como você fazer essa união, tá? Venho e passo, olha, o fio por cima da ponta. Passo aqui por ele de trás. Venho com o fio, cruzo. E agora, passo essa pontinha por dentro. O que que eu fiz? Eu fiz um tipo de um nozinho, certo? Agora, eu venho com essa outra ponta. Vou fazer a mesma coisa. Passo por baixo. Passo por cima. Olha, fiz um E. Ó, outro fio aqui passando por dentro. Passo aqui por dentro. E cruzo. Formando um nozinho também. Olha, fiz um nozinho. Temos dois nozinhos, um aqui e outro aqui. Agora, você faz isso aqui e você aperta bem. Tá? Esse nó de tecelão, ele não vai escapar em hipótese nenhuma. Tá bom? Se você ainda suspeita e ainda acha que vai escapar, você pode passar uma colinha de tecido. Ou uma colinha daquelas tech bond. Daí, vai ficar aquele negócio durinho da colinha, né? Fica raspando no corpo, ninguém merece. Olha. Olha, cortei bem rente e o fio, ele, olha, não escapa. Tá bom? Agora, vamos continuar a fazer. Já estamos chegando na outra manga. Vou pegando os pontos. Penúltimo. Último. Lembra que nós falamos que não ia fazer mais aumento? Então, eu venho com a agulha aqui na marcação, insiro a agulha e levanto o fio. Vou tirar a marcação daqui. E vou colocar aqui no ponto, pra gente saber que é o início da carreira, né? Da volta. Mas, depois, vocês vão saber. Então, como eu estou nesse ponto aqui, que é o ponto do meio, opa. Nós temos a manga desse lado. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na outra manga. Deixa eu puxar o fio pra cá. O fio de baixo. A pontinha dele está aqui, olha. Então, eu vou puxar ele um pouquinho. Aqui é onde está a marcação. Que é a parte das costas ou da frente, como vocês quiserem escolher, né? Ó, puxo bem o fio. Olha o fio puxando. Não puxo totalmente, tá? E venho nesse que eu puxei aqui, olha. Nesse que eu puxei. Vou cortar ele. É o fio que a gente tá segurando a peça, tá, gente? Olha. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra manga. Eu vou dar um nozinho aqui. Pra que ela não se solte. Tá? Porque depois, quando a gente for fazer as mangas... Como que nós vamos fazer? Nós vamos vir com essa agulha que a gente tá usando aqui. Deixa eu puxar ele aqui, pera lá. A última tá aqui. Aí, escapou da agulha, né? Mas, como o fio está segurando... Ó, tá aqui. Tá bom? Então, quando a gente for fazer a manga, o que que vai acontecer? A gente só vai inserir a agulha aqui nesse primeiro e vamos continuar fazendo a volta da manga. Tá bom? Então, olha. Eu cheguei no último ponto, onde tá a marcação. Então, eu pulo essa parte que está amarrada e venho nessa outra marcação que está com o ponto verde. Insiro a agulha. Laço o fio. Faço o ponto ficar sempre do mesmo tamanho. Como não vamos ter mais aumentos, é só pegar no próximo ponto, laçar o fio e levantar. Agora, você tira essa parte verde daqui. E coloca aqui nessa primeira, que foi a primeira carreira dessa outra parte. E agora, é só continuar fazendo aqui todos os pontos em ponto meia sem aumento. Tá? E as mangas já ficaram separadas. Esta manga e essa outra manga aqui. Tá separada. Tá bom? Vocês vão ver que vai ficar uma gracinha esse daqui. Então, vamos continuar fazendo. Quando vocês chegarem na marcação aqui... Quando eu chegar na marcação, eu volto mostrando de novo pra vocês a parte agora só circular do corpo. Mas, eu acho que vocês já pegaram a moral da história, né? Já pegaram como é que faz. Tá bom? Vamos lá. Olha. Chegamos aqui na marcação, que nós estamos embaixo da manga, onde tem o nozinho, né? Agora, é só continuar ponto sobre ponto. Você vai fazer isso até o comprimento desejado da sua peça. É você que vai decidir quantos centímetros você quer. Tá bom? Se você quer curta, quer comprida, é você quem vai decidir. Então, agora, é só fazendo assim, dando a volta toda no nosso trabalho. Tá bom? Volto com vocês quando eu tiver na parte de baixo já e o comprimento que eu desejo pra minha peça, não é? Olha, já puxando o fio, né? Pra ela não ir dobrando. E vai girando a peça. Tá bom? Tá bom?